Você já imaginou ter na sua sala aí, na sua mesa de TV, um Super Nintendo que fosse capaz de rodar todos os jogos de Super Nintendo, inclusive de outros consoles? Então, assista esse vídeo! Super Nintendo E é isso aí, galera! Um tempo atrás, um amigo meu, o Sérgio, a gente se conheceu através do YouTube, do Facebook e tal, ele comprou uma máquina de verão na minha mão, a gente acabou trocando uma ideia, e ele me perguntou se eu conseguia fazer um PC disfarçado com uma carcaça de Nintendinho que ele tinha lá com os jogos de Nintendinho. Na época eu falei dele que não conseguiria, que era um pouco mais complicado de fazer, que eu ainda não tinha como fazer e tal. E acabou deixando pra lá. Mas essa ideia ficou martelando na minha cabeça, eu resolvi dar um jeitinho de tentar fazer. E aí, sem comentar nada com ele, eu fui fazer, provavelmente ele vai ficar até invocado comigo, porque eu não mostrei primeiro pra ele esse vídeo. Mas ele acompanha o canal, vai ver aí agora, então, Sérgio, já me desculpa, porque eu fiz no Super Nintendo. E é isso que eu quero que vocês confiram aí no Super Nintendo, que é um PC disfarçado de Super Nintendo e roda por outros jogos, de outros consoles, inclusive de Nintendo. E aí galera, então esse é o Super Nintendo especial aqui, por enquanto ele tá desligado, vou ligar aí pra vocês, mostrar aqui atrás as conexões. Na verdade tem uma fonte do lado de cá, um rasgo ali, que eu fiz é pra saída de ar, porque tem um cooler, que joga o ar pra fora ali. E é basicamente isso, os manetes original. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa na TV, já vai. Iniciando o Windows normal. Vocês podem ver aqui que eu tô com a manete do Super Nintendo, original, ligado ali, Play 1. E por ela... Eu troco... Entro no Super Nintendo. Escolho os jogos. É só escolher qualquer jogo lá. Aperta Start. Espera iniciar. E pronto. Se eu quiser sair... Se eu quiser sair... Se eu apertar no... Tem um teclado e um mouse sem fio conectado aqui. Assim que o teclado resolvem funcionar. Aí, funcionou. Posso voltar lá. E ter um sistema completo da máquina de fliperama instalado nele. Posso entrar no... Arcade. Desolvo de fliperama. E cadilar de dinossauros. Posso abrir. Coloco ficha aqui. Normal, mas não vou conseguir jogar com a mão, né? Só sair. Volto lá no outro sistema. Tatari. Mesma coisa. Todos funcionando. Nintendinho. O Sérgio vai ficar doido aí. Como eu mostrei no início do vídeo aí. Porque ele pediu pra fazer isso aqui no Nintendinho. E eu falei que não... Não sabia como fazer. E acabei pesquisando e descobrindo como fazer no Super Nintendo. Provavelmente no Nintendinho dá também. Por causa do... O tamanho dele ser maior. Até mais fácil de fazer. Mas realmente antes eu não sabia se dá pra fazer. Pode iniciar de uma vez. Um bom bem. É meio feioso. Vou sair e ver. E ele que tá rodando o Mace aqui, tá? Ele não tá rodando ele completo. Porque eu não tenho o de Nintendo 64. Nem o Naomi, nem o Sega Model 2. Porque a placa que tá aqui dentro do Super Nintendo. É uma placa de notebook, né? Netbook. Com processador Atom Dual Core de 1.8 GHz só. Então ele não roda... Não roda tudo, assim. Roda até menos do que a máquina que tá fazendo no normal. Mas já dá pra divertir bastante. Roda o Mega Drive tranquilo. Colocar o Sonic aqui no Mega Drive. Sonic 1. E aí, normal. Tô jogando o som aqui no Mega Drive no Super Nintendo. Projeto de Super Nintendo. E aí. Com a mão não dá não, né? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse projetinho aí do Super Nintendo. Diferente. A carcaça dele tá um pouquinho amarelada aqui embaixo. Eu fiz o clareamento nele, mas tem que fazer de novo. Porque gasta algumas vezes pra ele ficar legal. Mas mesmo assim, a parte de cima já tá legal. Ela tá muito amarelada. Já deu uma melhorada. E eu não ia fazer... Tentar fazer esse teste. Essa gambiarra aí com... Com o Super Nintendo branquinho, bonitinho, funcionando, né? Então eu peguei um bem velhinho ali pra me aproveitar. A carcaça dele. Outra coisa, galera. Roda... Jogos do fliperama também aí. Street Fighter 3. Velocidade normal, rodando no Super Nintendo. Outro coisa legal também, se... Aquele controle arcade que eu faço aí de Super Nintendo é muito fácil. Só trocar ali na frente. Depois a manete normal, manete arcade. Funciona uma boa. É isso aí. O que tá aqui embaixo é a placa-mãe do notebook. Ela tem até a memória RAM dela é soldada. Não sei se você pode ver aqui, ó. A câmera tá perdendo o foco. Mas a memória dela é soldada. Aqui tem uma placa USB que tinha no notebook normal. Ela tá ligada na outra plaquinha aqui... Que faz a adaptação dos controles de Super Nintendo pra USB. Que tá ligada aqui na frente. E o HD e tal. Chave de power. Eu tirei aquela parte ali da carcaça Super Nintendo. Colei tudo com cola quente ali. Mas ficou legal. Tem o power ali, ó. Ligado na... Diretamente na placa-mãe do notebook. Eu coloquei aí. E é isso aí. As saídas ficaram no lugar certo. E quando fecha, ninguém percebe. Ah, é. Debaixo do HD aqui. O HD tá solto. Eu ainda não achei um lugar pra prender ele, não. Mas debaixo do HD, se eu mexer aqui, ó. Tem um cooler. Depois eu vou achar um jeito de... De prender o HD de um jeito seguro. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia maluca aí. Das gambiá. E agora esse penino vai ficar quietinho aqui na minha mesa. Na minha estantezinha de TV mesmo, né. E vou deixar ele ligado. Quando eu quiser jogar um jogo mais rápido. Ele já tá na mão ali. Tudo certinho. E avisando vocês. Então vocês não se esqueçam aí. Que no início do ano vai ter o sorteio aí no canal do Diganjo Guerreiro. Eu vou sortear três prêmios. Que ninguém sabe o que é ainda. Inclusive eu. Mas eu vou sortear três prêmios bacanas lá. No vídeo dois mil inscritos eu falei. Isso. Deixei bem claro aí mais ou menos o esquema do sorteio. Então se inscreva aí no canal. Participe. Comente. Vai no Facebook. Na parte do Facebook. E assim você vai estar apto pra concorrer lá. E ficar entre os primeiros cem. Eu vi até um comentário de um rapaz também. Eu esqueci o nome dele agora. Depois eu vou trazer num outro vídeo. Falando que isso era injusto e tal. Então eu tô pensando em mudar um pouco o sorteio. Vou fazer um... Vou fazer uma diferença. Eu acho que um prêmio eu vou sortear entre todos os inscritos. Pra não ser injusto com a galera que fica de fora daquele cem que eu falei. Então vou decidir se vai ser um quarto prêmio. Ou se vai ser um dos prêmios que vai valer pra sortear entre todos os inscritos. Ainda não decidi. Mas vou... No decorrer dos vídeos eu vou falando com vocês aí. Lembrando da minha loja virtual. Tem as camisetas. Lá na loja. Tem os controles arcade. No mercado livre também. Agora tem o sistema de Playstation também. Que já saiu aí. Vou colocar um vídeo já falando dele. Explicando mais detalhes dele. Então entra lá. Ainda antes do fim do ano. Vai ter uma surpresa muito legal na loja lá. Eu tô trazendo variedade de peças de liberão. Uma variedade de botão. De mais lavancas e tal. Que tá em falta lá. Vou trazer pra vender lá. E é isso aí. Continue acompanhando o canal do Dizante Guerreiro. Espero que você tenha gostado demais desse vídeo aí. E logo logo eu volto com mais um vídeo pra vocês. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí